O nosso vídeo de hoje para falar sobre essa possibilidade dos Jogos do Goiás na temporada de 2025 serem transmitidos na TV Record. Esta informação que foi confirmada nos últimos dias, também pelo portal Folha de São Paulo, ao interesse da Cazetv na transmissão e até mesmo dividir os jogos com a TV Record. Inicialmente a Record tinha um interesse, apresentou um investimento de 2,8 bilhões de reais para os clubes da Liga Forte União, a LFU, onde o Goiás está inserido. Seriam 5 anos entre 2025 até 2029. Então a Record poderia, quem sabe, voltar ao futebol após 19 anos. Tem também o SBT que propôs aproximadamente 560 milhões de reais por temporada, tendo esta oferta recusada. Lembrando, o Goiás faz parte inicialmente da Liga Forte Futebol. Então já teve o adiantamento na temporada passada. Agora para negociação do direito de transmissão, está à frente também com a Liga Forte União, a LFU. Tem clubes como Goiás, na Série B, o Esporte, Coritiba, Chapecoense, Ceará e Havaí. Na Série A, Atlético Paranaense, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Cuiabá, Fluminense, Fortaleza, Internacional e Vasco. Então abrange sim muitos clubes. Eu, sendo sincero, até tinha uma expectativa que esta transformação da Liga aqui no futebol brasileiro seria mais do que apenas esta negociação por direito de transmissão. Porque basicamente ficou um lado contra o outro. Mas ainda assim, eu acho que pode sim conseguir valores melhores. Só que eu pensei que seria algo como na Inglaterra, na Espanha, que acaba sendo o combo vendido por um bolo muito maior. Infelizmente os dirigentes aqui do Brasil acabam não pensando desta maneira. Sobre o Goiás, como esta oferta da Record... Ah, esqueci de falar da KZTV. A KZTV também ofereceu uma possibilidade de transmissão no streaming. Segundo o portal Folha de São Paulo, esta proposta seria de R$ 230 milhões por ano para dividir esta transmissão com a Record. Então com a Globo, o SBT ainda não está definido para estes clubes da LFU. Só que com a Record, a KZTV pensava, por exemplo, em transmitir no streaming os jogos aos sábados, às 16 horas, 4 da tarde. E na quarta-feira às 7 e meia. Então seria sim, tá? Uma proposta interessante. Porque eu gosto desta possibilidade igual está sendo neste ano. Foi assim no ano passado também na Série B. Com jogos no YouTube, com a Gold. Tem também o nosso futebol, que transmite a Série C do Campeonato Brasileiro. Eu acho que dá uma visibilidade para jogos menores, por exemplo, que antes não teria. E até mesmo um acesso maior para o público, convenhamos. Não é todo mundo que tem, por exemplo, uma TV por assinatura em casa. Às vezes para a gente parece algo simples, etc. Mas não é, tá? Não é. E sem considerar também a praticidade. Eu acho que nas Olimpíadas isso ficou bastante claro. Com a boa transmissão da KZTV, levando ao público um entretenimento, enfim. E até mesmo uma alternativa de conteúdo, basicamente, durante o seu dia. E até facilitado, está na tela do celular o tempo todo. Sobre o Goiás. O que isso pode impactar, Guilherme? Se essa liga Forte União vender para a Record, muda o que no Goiás? Olha, principalmente seriam as transmissões, né? Ainda na TV aberta está indefinido. Então poderia ter jogos do Goiás, independente da divisão, tá gente? Se é no Série A ou Série B. Só que o valor que o Goiás tem desta quantia, ele já foi adiantado. O Goiás, com o fechamento do contrato da Liga Forte Futebol, por 50 anos, o Goiás recebeu um adiantamento de 152 milhões de reais. Caiu imediatamente algo na faixa de 30 milhões. O Goiás recebeu depois mais 40% em 5 dias. E o restante, né? No prazo de 30 a 60 dias. O que o Goiás ainda falta pegar desses 150 milhões, seria basicamente 25% disso. Então uns 60 milhões de reais, mais ou menos, que serão pagos em um período de um ano. E os outros 25% em um período de 18 meses. O fato é que o Goiás começou com pelo menos 70, 80 milhões, quase 100 milhões de reais deste valor, né? Da Liga Forte Futebol. Sem considerar aquilo que sobrou também do direito de transmissão da temporada passada. Por isso que o Goiás começou esse ano com caixa maior do que 100 milhões de reais, sem dever um real, tá? Isso é muito importante de ser dito também. Então, poderia impactar sim nessa mudança do contrato. Se a Liga Forte Futebol conseguir, né? Agora a LFU, valores maiores do que aqueles inicialmente apresentados. O Goiás pode sim receber uma parcela dessa quantia. Mas volto a dizer, já teve um parcelamento. Isso não é tudo, tá? Que o Goiás vai receber pelos próximos 50 anos. Foi apenas um adiantamento, tá? Desses 150 milhões que o Goiás vai receber no máximo até a metade do ano que vem. Isso é líquido e certo. Só que é importante também não pegar todo esse dinheiro e sair, sabe, rasgando ele. Eu acho que tem sim que fazer investimentos inteligentes. Parte disso está sendo usado nessa Série B. Já que jogar a Série B é um prejuízo muito grande. O Goiás tenta quitar parte deste déficit jogando a segunda divisão com aquela verbinha que ele conseguiu acumular do ano passado. Acho que seria mais inteligente ter investido em um bom time, mas a diretoria não pensou. A outra coisa também que eu comentei com vocês, porque que essa questão da liga, né, dividida entre liga, futebol forte e libra, acabou meio que bagunçando os dois lados. Por exemplo, a Globo, ela tem um acordo com a libra pelo direito de transmissão do Campeonato Brasileiro de 2025 até 2029 com os clubes da libra. Então, assim, o Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Santos, Atlético Mineiro, Grêmio, Vitória, Bahia, Bragantino, que fazem parte dessa liga atualmente, além de outros clubes da Série B. Então, com essas equipes, a Globo já tem um acerto, tá, para a continuidade, por exemplo, no Premier. Só que com os clubes da liga futebol forte, não. Então, assim, ok, eu entendo, tá, separa de um lado, de outro, só que eu penso que era muito mais inteligente os clubes se unirem, apesar que, acho que isso é uma utopia aqui no futebol brasileiro, e conseguirem, por exemplo, aumentar esse valor. Porque, assim, não, se você não fechar com todos, a gente não tá, sabe, a gente não garante essa transmissão para vocês. Aí, como racha para um lado, racha para o outro, essa mudança do direito de transmissão do mandante. Então, por exemplo, o Goiás estando na Série A do ano que vem, o jogo contra o Atlético Mineiro lá em BH pode ser transmitido na Globo e no Premier, e o jogo aqui em Goiânia ser transmitido na Record. Se isso financeiramente for melhor para o Goiás e para o Atlético Mineiro, show de bola. Mas, para mim, no meu entendimento, olhando esse cenário, eu acho que vai ficar um valor mais baixo para o Goiás, para o Atlético Mineiro, e quem vai se beneficiar dessa história toda, adivinha quem? A Globo. E até mesmo, né, um pouquinho da CBF, não vamos ser mentirosos aqui do vídeo, não. Porque é interessante você ter um concorrente de cá, negociar com a Globo aqui, com o Premier, com a TV aberta, com a TV fechada, com o exterior. Eu tenho a expectativa de que talvez o Campeonato Brasileiro possa ser negociado também no seu direito de transmissão. Por exemplo, para um exterior, sei lá, eu nunca vi, por exemplo, quanto que a ESPN da Argentina paga para os clubes brasileiros para essa transmissão. Porque o período que eu estive na Argentina, os jogos passavam lá. Então, isso nunca, basicamente, não é revelado aqui para a gente. Enfim, algumas curiosidades sobre esse assunto. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Lembrando, o Goiás tem esse acordo ainda, até o Campeonato Brasileiro, né, dessa temporada de 2024. Vale lembrar que nesse ano, para a Série B, até umas duas semanas antes de começar, a gente não sabia onde ia passar a Série B. Tá, uma coisa assim, esdrúxula, muito mal feita pela Globo, pela CBF, principalmente, né, que é quem organiza. Mas, pelo menos, as transmissões nesse ano, elas ficaram mais divididas. Eu gosto disso, tá? Eu gosto de ter transmissão no Premiere, no Sport TV, na Globo, numa TV aberta igual é a Série B com o Santos. Também tendo na TV Brasil, na Bandeirantes, no canal Goat, né, no YouTube, transmitindo alguns jogos. Eu acho isso muito bacana. Só que bagunçou muito também nessa questão de você ter que sair procurando qual canal vai passar. Mas, da Série B, eu até acho que ficou mais organizada, porque muitos jogos passam nas três, né, ao mesmo tempo. Então, eu acho que isso é interessante. No Premiere, na TV Brasil e no Goat, por exemplo, né, porque acabam sendo plataformas diferentes. Pode deixar a sua opinião. Qual você acha que é o caminho? O Goiás que já tem essa garantia, mas é muito importante, tá? Independente se vai chegar a fundo árabe, se vai ser transmitido o campeonato na Malásia, ou se a Record vai comprar, jogar a Série A sempre vai ser mais lucrativo do que em relação à Série B. Principalmente para clubes igual Goiás, que infelizmente, por uma má gestão, até mesmo por uma forma de não se reinventar aqui no futebol brasileiro, grande parte da sua receita, em uns 60%, 70%, infelizmente, vem do direito de transmissão. Então, quando você está na Série A, dá para pagar as contas. Na hora que você cai para a Série B, esse valor é basicamente ridículo. Pode deixar o seu pitaco. Qual o caminho seguir? Eu sempre opto aqui pela formação de bons jogadores nas categorias de base e a chegada de um sócio torcedor forte. Acho que o Goiás pode se aumentar isso nos próximos anos. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também no nosso canal, ativar as notificações, confira o nosso canal de cortes e faça sua aposta também na Bix Brasil a partir de R$ 1, via Pix sem burocracia. Todas as informações você encontra logo aqui abaixo, no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!